Posso para a informação sobre um assunto que tem tchau importância para qualquer alguém que está vivo na imigração. Especialmente no dia de criança africana, convém no entende também, como aqui a nossa comunidade africana, imigrado na Cala Verde, está vivo com a sua família e com a sua filha. Já chamaram a atenção tchau, especialmente junto de autoridades, alta autoridade para a imigração, comunidades e imigrados que têm organização com a associação ali na Cala Verde, já chamaram a atenção tchau para as situações de legalização, de cartão de residência e de outros tipos de procedimento legal que dão melhores condições de vida para imigrantes. Não tenho ido com o nosso José Viana, que é o nosso convidado, ele é presidente de plataforma de comunidades africanas, que vive ali na Cala Verde e sabe-me também, mas essa associação tem constante, essa plataforma tem constante e consertação e trabalho com alta autoridade para a imigração. É uma necessidade, mas é uma caminhada que às vezes parece mais lento do que era suposto ser, tendo em conta que é vida de pessoas e cada dia que passa pode dar mais prejuízo ainda para a qualidade de vida. José Viana, obrigado para o tempo, disse que não nasceu da manhã, bom dia e um feliz dia para a criança africana, para o seu filho e o seu família e sempre ter um menino a volta de boa, principalmente na boa vida de professorado. Muito obrigado, bom dia, também de minha parte. E agradeço aquele cumprimento e fazer com que aquele cumprimento de boa multiplique para tudo o Cabo Verde e fazer de boa palavra, minha palavra também, e agradeço a todo alguém que está dedicado para realmente a integração de crianças ali na Cabo Verde ser uma realidade e de forma célebre. Agora, e uma questão que não tem que abrir qual é a situação de famílias e, porque é o que a gente fala de meninos, não tem que falar de família, a primeira estrutura para criar condições para meninos é família, depois sociedade à volta e depois autoridades. E qual é a situação que não tem para aquilo que eu considero a realidade de imigrantes africanos e na Cabo Verde, para condição de vida, qualidade de vida e estrutura estável para que o menino tenha um ambiente também estável e saudável? Falando de sustentabilidade em termos de vivência de um imigrante, principalmente aquele que também de nossa costa africana, que é nosso continente, portanto, sub-região, tem que falar, mas um dos aspectos que mais influenciam e condicionam a vida de imigrante ali é a questão relacionada com a lei de estrangeiros. Portanto, ultrapassando que as questões de lei de estrangeiros não acredita na integração de imigrante a ser de forma mais efetiva e também de forma mais afetiva. Então, uma das questões que sempre estão no relato de imigrantes é precisamente que pressiona autoridades e, nesse momento, não tem conosco alta autoridade para a imigração, na condição de realmente apresentar uma proposta para revisão de lei de nacionalidade. E, revendo aquela lei, esta questão é principalmente a situação de crianças, porque crianças que nascem ali na Cabo Verde, às vezes, estão sentindo que tem um país, que tem uma pátria, que tem nada. Por quê? Porque ele é que é caverdiana, ele também é que é sereolunense, ele é que é guineense, ele é que é... Ele é que nem de ter a de seus pais, nem de ter onde que nasce. Então, que ali é um dilema e ele tem um manifesto, às vezes, desagradável e um pouco, um pouco, moquina a falar, em termos de igualdade, e tal, de que é igualdade em relação às outras crianças de Cabo Verde. E, às vezes, nem com questão só de uma criança de Cabo Verde. É uma questão de direito humano. É uma questão de direito humano. É que tem a ver só com o lei de Cabo Verde. Exatamente. Ele é inalienável e ele é incontornável a nível mundial. Exatamente. Porque, primeiro, as coisas que não está observando na Carta Africana é, realmente, criança ter uma nacionalidade. Ele tem direito a ter uma nacionalidade, direito a uma família. Existe igual lei, inclusive, que está a flama ou pode ser sancionado se o que registra menino na tempo. Exatamente. O que diz o que dá direitos básicos à nascença? Exatamente. Então, quase que ele contradiz a lei que obriga pessoas a cumprir com essa responsabilidade como pai na vida de seu filho. E, então, baseando naquilo que acaba de falar nesse momento, não tem, na verdade, uma lei desde 90 que também tem uma revisão, porque a situação hoje já é igual àquele tempo. O que mudou, eu não tinha expectativa, mas até 2018, mas não tinha uma população imigrante que está ronda 20 ou mais de 20 mil, que corresponde a 3% da população cabo-verdeana. Então, era necessário realmente fazer alguma coisa para poder criar condições de melhor integração, uma integração mais afetiva para que as imigrantes, e realmente criar espaço para serem meninos, porque meninos é logo consequência de existência de que as imigrantes lhe. Então, na base daquela lei, coisa que já foi conversa, porque a proposta de lei, nesse momento, está com o parlamento. Já vai para o governo, o governo já faz essa análise e submete ao parlamento. O parlamento aproveita para pedir tudo que são políticos, pessoas indicadas, decisores, para que tenham a sensibilidade necessária e para hoje, assim, a lei está realmente aprovada, que permite a criança adquirir a nacionalidade cabo-verdeana a partir do momento que vai para a escola, para que a gente é minimizada em relação aos seus colegas. E pode condicionar esse crescimento. Mas antes que a gente não fala de implicação legal e de coisas que são ferramentas legais que existem na cobertura, que é o grupo de conso de direto, que é a companhia de perto, um que entende, ó que o menino estrangeiro, filho de um africano, para que ele quebrou a realidade, que a pessoa se está relatando e que é a companhia de perto, ó que as nãs se lê na cabo-verde. Mó que é feito todo o procedimento da documentação e legalização de ser nascimento. Portanto, uma criança que nasce na cabo-verde, ele é uma criança considerada criança cabo-verdeana, logo, ele tem direito a um resisto. Ele tem direito a resistir, está sem resistir. Só que, pronto, ele resiste o que está dando direito à nacionalidade. Só, lei antiga da fama, ele também tem nacionalidade, só no momento que está fazendo 18 anos, em que tem consciência de fazer escolha própria. Para a nacionalidade. Sim. Mas, não tem verificado, mas que ele está constituindo um grande condicionalismo para si próprio, crescimento, não é? Então, fazer um grande debate alargado com várias comunidades africanas, não é, para várias ilhas e conselhos, nos deu conclusão, mas realmente a questão não fica só por aí. Então, é necessário realmente fazer revisão de lei de nacionalidade. E agora, na nova proposta, te permite com que realmente essa criança te seja vista como filho de cabo-verde. E porque realmente, se a própria inteligência emocional, é tudo ligado à cultura cabo-verdeana. Aquele que entende próprio, aquela questão de inteligência emocional, aquela questão de sentimento e de pertença, aquela questão de identidade cultural, mas também a identidade da pessoa, a identidade individual. Exato. A hora que um menino tem que esperar, de acordo com a lei, antes de ser atualizado, de 0 aos 18 anos, para fazer uma escolha consciente de ser nacionalidade, que é topo também. E, a hora que espera, de 0 aos 18 anos, tem uma vida para fazer. Que constrangimento, ou que problema sério, que ele está em frente até 18 anos, e que em Osatma, que em Osatma, não, tem que ser revisto lei, para evitar esse problema. Portanto, onde que esse problema, tabara-se o crescimento em relação à educação e formação. Porque criança, apesar de ter algumas situações de hostilidade, em relação a ser escolher, porque ele está na escola, está envolvido com outras crianças, que são cabo-verdeanos, que têm pai, que têm mãe, que têm um bilhete de identidade, têm tudo. É ele que te conseguir apresentar aqueles documentos. Então, ele próprio, que te sentir bem, na minha educação. A hora que chega a fazer idade, ele faz bilhete de identidade. E que te apresenta nenhum bilhete... E que te apresenta bilhete de identidade de cabo-verde. E pode até dar um bilhete de imigrante, que é aquele cartão azul. Mas aquele é que tem o mesmo efeito que um bilhete de cabo-verde. Portanto, bilhete de identidade, que está identificado. É uma questão de identidade. E tem que estar... E acesso a oportunidades académicas, formativo... E é isso que diz a falta de documento, calvaryano... Falta de documento, pode condicionar um conjunto de constrangimentos depois em relação a esse procedimento de estudos e formação. que não depara com vários problemas de menino que é filho de imigrante. E porque o pai que tinha tido aquela atitude em obter e cumprir aquele procedimento legal de ter um cartão de residência e depois pedir uma nacionalidade, então o menino está paga. Está paga por isso. Ele é que tem mesmos direitos e oportunidades em relação a um jovem cabo-verdeano. Ele é que está conseguindo, por exemplo, requer uma bolsa de estudo, mesmo no país, é que está conseguindo... Mesmo vivendo como cabo-verdeano. Exatamente. Ele faz tudo, percurso como cabo-verdeano, mas a hora que chega lá, é que está a ser barrado, porque ele é que tem direito, porque ele é que tem documentação. E o que é a realidade de cabo-verdeanos, a hora que migra, especialmente para a Europa, ou para aqueles outros destinos, que é o mais comum, a Europa, a América, a hora que não se fide um ano que é procedimento, se dá para comparar? Bom, hoje em dia, já nunca pode comparar, porque tem algumas alterações, tem algumas revisões que fazer a nível da Europa, que enquadra o que é filho de cabo-verdeano numa situação diferente. E é por isso... Quem diz cabo-verdeano diz tudo o africano, que migra para esse país. Exato. E é por isso que, na cabo-verde, onde as coisas que o governo tem estado, está prima para ele, é uma política de imigração de forma coerente. Portanto, não está a falar coerência de política de imigração. Coerência por quê? Tanto aquele desejo que não tem para resolver o problema de filhos de cabo-verdeanos que estão na imigração, é o mesmo que não deve ter em relação ao estrangeiro que está ali. Portanto, é aquele que não tem a crer. E o governo já tem estado a dar alguns passos claros, mas a medida tem que ser tomada em relação a essa questão. Não termina ontem um processo de novo regime que não cria desde 15 de janeiro, que é o regime estacional para regularização extraordinária de estrangeiros. Que é o CPLP e o CDAO. Exato, o CDAO, o CPLP e outros estrangeiros. Então, ele já é um passo importante para a mudança de que é a situação. Então, consiste na coisa, é um período determinado e específico só para 10 oportunidades? Sim, sim. Foi um período, porque nós não verificamos, mas tinha um grande número de população estrangeira que estava indocumentado, que estava legal no país, que tinha que ser regularização feita. Então, abrido aquela exceção e muita espera, mas realmente a maior parte de muita espera não, tenho certeza, não pode certificar, porque não tem um registro de 5.835 requerentes, portanto, que têm a ser pedido na plataforma nesse momento e faz um balanço. Porque quando, quando, daquele outro recenseamento de 2010, não tinha a sensação até 2018, 2019, mas não tinha mais de 20 mil imigrantes. Então, quando inicia o processo, não faz uma estimativa de 15 mil imigrantes que podia estar na situação irregular. Mas hoje, com dados de INE de 2020 e 2021, não tem 10.875 apenas estrangeiros residentes em Cabo Ferro. Tendo 10.875 e tendo um resultado de 5.835 pessoas que requerem regularização, isso já é obra. Onde que é esse principal motivo que está, para aquele que hoje é de relatório e também de alguns documentos de alta autoridade para a imigração, onde que é esse principal problema para a pessoa que está documentada, está passando também para a questão de informação. Imigrantes que estão informados. Agora, se a informação que é chicanês, ou esse que está jovem, que é outra questão. E o que é feito é sensibilização, é chamar a atenção, especialmente junto de outras plataformas, para que imigrantes conchem-se esse direito, conchem-se esse direito, e ferramentas que estão à disposição para nunca ter situação de vista prolongada, tem que refletir nesses vídeos. Realmente, é uma questão muito pertinente, porque é uma forma também de chamar atenção a quem que normalmente fica adormecido muito tempo e que até preocupa com... Quase que não lhe se ferre, lhe se passeu, que tem indicos a chegar a um contorno perigoso para o filho. Eu tive um caso hoje de pessoa que telefonou que o problema devia fazer, mas, infel, hoje já é o que até consigo. Porque a responsabilidade é de dois lados. Exatamente, porque é preciso ter alguma responsabilidade. Lançado um processo novo, boa ou bitaflada, não faz reuniões com todas as comunidades africanas, não toma tudo que são líderes comunitários, não faz comunicação através de rádio comunitário, não leva pessoas que fazem parte da Comissão Nacional para esclarecer. Não há tudo de forma possível de comunicação. Para além de associar líderes também que são religiosos, associar-se também no processo para que esse povo passe aquela mensagem. Então, acho que, em termos de informação e de esclarecimento, esse teve toda a oportunidade de ter o que é realmente necessário e o que o processo próprio exige. Agora, tem um ou outro que está disfarça por razões que às vezes não te desconhecem, que pode ser até justificável para esse, mas que fica de fora. e nunca se sabe, a mim hoje ainda pode garantir se tem prorrogação daquele processo ou não. Ora, aqui no Espiago, Cabo Verde, um país arquipelágico, cada ilha de ser forma, cada um de ser ponta, de maneira de falar, e com um monte e comunidade de imigrados espalhados para cada ilha. Nesse momento, em nossa plataforma, em nossa estrutura, tem condições de ir com a natureza de comunidade de imigrados para fazer aquele trabalho com o Santa Feira e, às vezes, parceiros de igrejas ou parceiros de Estado, acaba de ser um braço de nosso trabalho e vice-versa, em nossa também uma extensão de esse trabalho. Exatamente. Mas que condições tinham-se tempo para que imigrantes sim, mas efetivamente tinham-se plataforma de serviço? E a plataforma, sim, mas o Flávio Gosseli, não tem relacionamento com tudo que as outras instituições. Nós, a nível financeiro, recursos, nunca tem, por exemplo, enquanto presidente, Minta representa a comunidade africana a nível nacional. Mas, entendo recursos que não tem, Catadá, por exemplo, pode estar sempre na ilha, pode ter encontros, está perto desse. Mas não tem tido apoios de várias instituições, nomeadamente INE, própria administração interna, que esteve, está a liderar aquele processo de legalização extraordinária nesse momento. Junto com eles, não conseguiu ir para algumas ilhas e não teve encontro com imigrantes. Isso acaba para ter maior quantidade de imigrantes. para ter maior impacto e aquele sentimento de proximidade também enriquece aquele interesse que eles têm para poder resolver esses problemas. Como é que se tem nesse momento, Hugo, e a situação e a regularização extraordinária que foi criada? Já está no fim? Já está no fim, ontem, a plataforma está feita. hoje tem que voltar para o processo ordinário, que é submetido pedido. Exato, submetido pedido e tudo aquele procedimento anterior. Ainda nunca se tem condições de falar, ok, dentro do procedimento anterior está bem alterado isto ou aquilo. Ainda está, não tem mais um período de três meses para avaliação de tudo, avaliação de tudo que não consegue em termos de trabalho, respostas, resultados, indicadores, tudo. Então, tem que ser analisado depois daquela análise agora e, acredita-me, está a sair uma decisão em relação àquele procedimento anterior. Ainda acredita-me essa conversa de atenção e importância para a vida de famílias imigrados de Nacau Verde, famílias africanas que vivem na Nacau Verde, tendo em conta que as mesmas se entendem às vezes frammentas instrumentos que existem, que às vezes plataforma está à busca de trazer, briga, na bom sentido de palavra, junto com autoridades para criar condições para eles, mas que as que até sabem. E que ela, de certa forma, está reflete, diretamente, está reflete na vida de seus filhos e de suas famílias inteiras. E para oportunidades que o conche de país, alguém que conche calverde, calverde, direto, inclusive calverde conche o direito também, agora, cuspi oportunidades que tem no país e, como é que comunidade africana imigrada, tem estado que aproveita bem e, como é que tem estado que aproveita menos bem e que está à disposição, que às vezes, nunca está desperta, mora nos imigrantes e calverdeano que imigra, tem coisas que não está aproveitando, tem coisas que nunca está hoje, é tão perto de nós e melhora a nossa vida com a disposição naquele país. O que imigrantes têm aproveitado bem é, portanto, abertura em termos de aproveita que é serviço que está à disposição, nomeadamente educação, saúde, formação, certificação, certificação, esse que tem estado que aproveita de eu. Portanto, pessoas também com alguma habilidade científica até, mas eu tenho que procurar determinadas instituições que te dão um certificado. A questão de equivalência e correspondência do serviço. Exatamente, eu tenho que pedir equivalência, eu tenho que fazer todo esse procedimento, se não, é que ser um profissional qualificado. Então, eu tenho que procurar essa documentação para que eu possa estar integrado no mercado de trabalho, porque senão é difícil entrar no mercado de trabalho. Agora, se preocupa, mesmo se se exigir do Pestura mais um mês ou mais dois meses, é obra. Por causa disso, ETA consegue ter um certificado e aí Sevilha é outra, é outra coisa. Então, ETA consegue, em pés de igualdade, entrar no mercado competitivo de Cabo Verde, porque hoje o mercado de trabalho é aquele que não congelava no passado. Agora, é preciso que tem competência, que compite com o colega, que mostre realmente que tem valor e a partir desse valor que Bobo conquista lugares. E é isso que não tem que consencializar nós, população imigrante, para começar a trabalhar naquela parte e criar cooperativas. E sair daquele comércio informal, passa para um comércio formal. E tendo todo o apoio que o próprio Estado já cria condições para isso, então, não aproveita, não pode ser muito mais nós, portanto, dentro da nossa profissão, nossa habilidade, nossa competência, para não ser mais nós. É preciso que a pessoa tenha consciência e ser um pouco empreendedor. A hora que me fala de empreendedor, é que é só empreendedor na questão financeira. É tudo. Tem proatividade de estar presente, de participar. E muda a vida. Exato. Porque se nunca participa, é um pouco de aconjo. É preciso estar participativo, porque tem que ter aquela proatividade para que coisas entrem na boa e boa também entrem na coisa. Exatamente. Viano, obrigado para o tempo de estar com nós na sua noite. É um conversa agradável, mas no tempo de acatará, numa às margens, a gente espera uma pessoa na casa consiga absorver e recomendações e chamadas de atenção do professor e que ao mesmo tempo também se conseguir ter melhores oportunidades nesse Calverde que é cada vez mais global. E me também te deixam muito obrigado, te agradeço a oportunidade de Riosdano para não poder falar um pouco mais para a população e te pide, pois aproveita esse dia de hoje, dia de criança africana, como um dia de reflexão e a partir disso faz com que nós crianças devem ser realmente um verdadeiro funcionário com melhores oportunidades para a sua família e faz com que aquela influência de Cabo Verde despare para todo o continente africano e para não poder ter uma melhor África e uma África do futuro. Muito obrigado, Obrigada.